Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Se você não me segue lá no Instagram, já clica aqui no meu arroba, me segue por lá que eu sempre posto as novidades antes. Gente, hoje a gente vai aprender a fazer este vestido maravilhoso com este setinho Hollywood que eu recebi lá do Saia de Saia. Olha que bacana que este vestido ficou, ele é cheio dos recortes, tem molde dele disponível no site do 36 ao 56. Eu vou virar pra vocês verem as costas, as costas também é cheio de recorte. Pra fazer ele, eu usei essas alcinhas aqui que chama rabo de gato, tá? Então ele tem os recortes. A Saia eu cortei ela no godê e fiz a brincadeira do barrado. Se vocês olharem ali embaixo, olha, o barrado que ficou ali eu usei aqui na parte da frente. Então, gente, eu amei demais esse vestido, é sério, super simples de fazer, mas eu não posso falar muito porque, gente, eu sou suspeita. Se você mandar eu escolher um tecido, um de todos os tecidos que existem, eu vou escolher o setinho Hollywood porque pra mim é o melhor tecido da vida. Me desculpa a viscose, me desculpa a musseline, mas setinho Hollywood é vida. Quem já costurou sabe do que eu tô falando. Gente, se você quiser então aprender a fazer este vestido aqui, super simples e maravilhoso, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é esse vestido maravilhoso, né? Eu nem ia mostrar essa parte aqui pra vocês porque, gente, eu já ensinei de tudo que é jeito cortar a saia e a godê aqui no canal. Desde o modelo mais, assim, corretinho, que é fazendo as contas lá do pi, desde o modelo mais simples em cinco minutos, gente. Gente, então, eu nem ia mostrar, mas eu só vou acelerar o vídeo. A parte da saia, eu vou fazer ela godê, mesmo ela sendo... Porque, assim, vocês viram aí que quando a gente corta no godê tecidos listrados, eles não ficam na mesma direção. Mas eu quero esse efeito, por isso que eu vou fazer a saia godê. Eu vou fazer o godê total, então, dobrei meu tecido em quatro e vou cortar, tá certo? Então, você faça aí na sua casa do jeito que você preferir. Eu vou deixar todos os links ensinando a fazer saia godê. Se você não quiser fazer saia godê, você pode fazer ela com prega, você pode fazer ela reta, você pode fazer um vestido tubinho. Gente, o mais, assim, chatinho desse vestido é a parte de cima. E a parte de cima, o molde tá disponível no canal, no blog, certo? Então, eu vou cortar, mas eu vou acelerar o vídeo essa parte. Tá certo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto